Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Que é a sequência daquela passagem que Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí depois pergunta a Pedro, aos próprios discípulos, e Pedro responde. Então, vamos agora a essa passagem. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é mais uma passagem que nós vamos estudar. Vamos logo à palavra-chave, que é Pedro, que é uma pedra, um pedaço de rocha. Este apóstolo de Jesus é chamado de cinco maneiras diferentes nas Escrituras. Pelo nome hebraico, Simeão. Pelo nome grego, Simão. Que é de uma raiz que significa ouvir e escutar. E Pedro, nome grego que só ele tem nas Escrituras. Pelo seu equivalente semítico, Cefas. Talvez aparentado com o hebraico Kefim, Penhas. Usado em Jó, capítulo 30, versículo 6. E em Jeremias, capítulo 4, versículo 29. E pela combinação de Simão e Pedro, conforme a gente vê no Antigo Testamento. Capítulo 15, versículo 14. Mateus, capítulo 10, versículo 2. E capítulo 16, versículo 16. Então, fica aqui já a palavra-chave. E aí vamos lá. Eu te digo, Jesus começa essa frase, né? O vocábulo é enfático aqui. Jesus enfatiza a declaração com a autoridade de sua pessoa. O Cristo tem autoridade para fazer essas declarações. E dificilmente outra pessoa a teria, claro, pela condição espiritual de Jesus. E foi mediante a autoridade do Cristo, o Filho do Homem, chamado Filho do Deus vivo, que Pedro recebeu esses altos privilégios. Vamos lá. Depois da destruição de Jerusalém e o fim do Sinédrio, o problema de autoridade religiosa tornou-se crítico. A igreja procurava estabelecer sua autoridade na ausência do velho poder eclesiástico. O Evangelho de Mateus achou esse poder em Pedro e no voto da congregação, capítulos 16 e 18. Outros, como o Evangelho de João, acharam esse poder nos apóstolos, conforme está em João, capítulo 20, versículo 23. É, a gente vê assim, essa questão de poder é muito complicado, né? Entender que tipo de poder é esse. Não é o poder que a gente vê que cria o papado. Não é nada disso. Não é nada disso. É mostrar indivíduos que teriam condições de dar prosseguimento à obra do Cristo. Nesse sentido. E não de estabelecer ser papado, lideranças, nada disso. Talvez não exista no Novo Testamento, na religião cristã e na história eclesiástica, outra doutrina ou texto bíblico que tenha dado margem a tanta discussão, abuso e atenção como esse versículo. Foi o mais complicado de todos, realmente, né? Deu tanta polêmica. Até hoje a gente vê, né? É uma questão vexata da teologia que ocupa um dos primeiros lugares entre essas questões. Então a gente vê que foi a partir daí que se estabeleceu, principalmente, a hierarquia que existe dentro da igreja. A gente vê que foi a partir desse versículo que se criou tudo isso. Pedro como líder, Pedro sendo o Papa, o primeiro Papa, essas histórias todas surgiram daí. Vamos apresentar agora, de forma bem abreviada, as principais interpretações sobre a rocha, na qual está edificada a igreja, né? Há diversas outras interpretações, mas todas são meras variações dessas. Vamos lá. Essa fé é a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. Então a gente tem aí cinco interpretações sobre essa questão da pedra. As pessoas não se entendem muito bem o que quis dizer isso, né? Eu acho que essa última aqui, a quinta, parece que é a que está mais próxima. A pedra é a fé que procede da confissão. Essa fé é a pedra sobre a qual a igreja, o cristianismo, está edificado. Porque a partir dessa fé que os apóstolos tinham, que Pedro tinha, é que se edificou todo um trabalho em torno do cristianismo. Eu acho que a gente está mais dentro dessa visão, né? Aí vamos continuando. Os argumentos em favor da segunda interpretação, Cristo é a pedra, são o seguinte. No grego há um jogo de palavras, Pedro e Petros, ou Pedrinha, fragmento de uma rocha. Cristo, entretanto, é a pedra maciça sobre a qual está edificada a igreja. Claro, a igreja, a gente fala, é que o termo na teologia acaba usando muito a igreja, mas na verdade, sobre o qual está edificado o cristianismo. Isso que a gente tem que entender. A gente tem que pensar nessa palavra. Essa palavra, Petra, foi empregada por Homero ao ludir a rocha que Polífero pôs à porta da sua caverna. Rocha essa tão pesada que 22 carroções não puderam removê-la. Homero também se utilizou dessa palavra para edificar a rocha que Polífero atirou contra os navios de Ulisses, quando este se afastava em fuga. Essa rocha, ao bater na água, criou uma onda tão grande que fez os navios retornarem à margem. Assim também Jesus falou de si mesmo quando disse, esta pedra, Jesus é a rocha maciça, isso ainda é dúvida, Jesus é a rocha, é o alicerce do cristianismo. Se no aramaico não houve esse jogo de palavras, ou foi usada uma única palavra para significar Petros e Petra, no dizer dos defensores dessa interpretação, Jesus teria feito a diferença por um movimento da mão. Quando falou sobre Petra, ao usar a palavra Petra, deve ter feito um gesto na direção do apóstolo. Ou, e quando falou sobre Petra, a rocha maciça, que é ele mesmo, sobre quem a igreja deveria ser edificada, deve ter feito um gesto que apontar para si mesmo. São conjecturas, são cogitações, as pessoas começam a especular. Ah, Jesus teria feito apontar para Petra, apontar para ele mesmo. Gente, é complicado. Por que o apóstolo, então, o Mateus quando disse isso, colocou isso, ele não colocou. Tu és Pedro e daí botou lá e apontou o dedo para Petra, né? Tu és Pedro. Não, as pessoas ficam buscando coisas que não tem muito a ver. Vamos lá, vamos lá, uma terceira interpretação. A pedra é a confissão de Pedro, acerca de Cristo. Vemos que dificilmente se adapta ao jogo de palavras que encontramos no grego. A interpretação natural do texto é contrária a essa ideia, que é a pedra é a confissão de Pedro, acerca de Cristo. A interpretação natural do texto é bem contrária, né? O fato também lhe são contrários, posto que as escrituras dizem que a igreja é edificada sobre os que fazem a confissão e não sobre a própria confissão, sendo, segundo se vê em Efésios, capítulo 2, versículo 20 e primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. Aqueles que têm defendido essa interpretação têm sido a maior parte dos pais da igreja, alguns papas, Lutero, Febrônio e outros. Notas, porém, que esses homens usualmente não eram coerentes em suas interpretações, porquanto às vezes referiam-se a pedra, como se fosse a confissão, e outras vezes como se fosse a pessoa de Pedro, e outras vezes ainda como se fora o próprio Jesus Cristo. Portanto, essa terceira interpretação não está escudada em autoridade sólida. A gente está aqui fazendo uma avaliação das interpretações. A quarta interpretação, ela diz que a pedra é a revelação. A igreja sempre está edificada sobre as verdades reveladas, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Os argumentos contrários à terceira interpretação aplicam-se a esta também. Mas, além disso, nota-se que essa quarta interpretação não conta com a autoridade de qualquer intérprete notável. São várias interpretações, são várias maneiras de ver. Às vezes, cada um vai puxando a sardinha para o seu lado, vai tentando fazer as coisas da sua maneira. Vamos lá, a quinta. A interpretação afirma que a fé que procede da confissão, o tipo de fé praticada pelos homens, é que é o fundamento da igreja. Em certo sentido, há alguma verdade nessa interpretação. É a verdade que prova que a igreja não pode substituir sem aquele tipo de fé demonstrada por Pedro em Cristo. E nem é nesse sentido que a fé forma a base da igreja, a base do cristianismo. Mas a simples leitura do texto é suficiente para demonstrar que essa não era a ideia que Jesus se iniciou a apresentar. Os argumentos contra a terceira interpretação também podem ser aplicados a essa interpretação. Mas eu, particularmente, acho que essa quinta é a mais próxima. Porque se a gente pensar que a fé é que edificou o próprio cristianismo, se não tivessem pessoas que acreditassem naquilo tudo que o Cristo fez, não teria acontecido o cristianismo. Claro, eu acho assim, a pedra sólida é o próprio Cristo do cristianismo. Sem ele não teria cristianismo. Isso é óbvio, todo mundo percebe isso. E a fé no Cristo e no Evangelho é que solidificam o cristianismo. Isso não podemos duvidar. Vamos lá, vamos voltar à primeira interpretação que diz que a pedra é Pedro. Há várias variações dessas interpretações das quais as seguintes são representativas. De acordo com a doutrina da Igreja Católica Romana, o texto ensina que Pedro é a base ou fundamento da Igreja, separado dos demais apóstolos. E assim aparece a primazia de Pedro, no que fica a subintentida da doutrina do papado. É baseado nisso aí que surge o papado. Launoi, Dupin e também alguns protestantes com algumas variações na interpretação, Werth, Fals, Bengel e Cruzes, apresentam essa interpretação. Esses intérpretes exageram o sentido do texto, como qualquer pessoa pode observar se não for desviado por fortes preconceitos. Então, eu acho que a gente não pode cair nessa ideia de que Jesus se estabeleceu um papado, uma hierarquia, onde as pessoas ficam com mordomias, com todo aquele luxo que a gente vê por aí. Eu acho que está muito fora daquilo que o próprio Cristo iria pregar. Então, a gente não pode, baseado num texto que é interpretativo, claro, acreditar que Jesus estava criando uma hierarquia. Que se ele, como mestre, não criou em vida nenhuma hierarquia, não fez nada, não estabeleceu hierarquia dentro do seu grupo, não fez nada disso. E a gente fala assim, ah, mas Pedro, quando a gente vai olhar, que a gente estuda lá os atos dos apóstolos, quem ficou no comando foi Tiago, gente. Tiago, irmão de Jesus, nenhum dos apóstolos. Ele ficou no comando ali da Casa do Caminho. Ele ficou no comando. Isso é provado. Então, a gente não pode acreditar que seja assim. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte, Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós estamos aqui vendo as interpretações do Evangelho, dessa passagem que as pessoas fazem. Tem cinco tipos de interpretações. Analisamos as cinco. Agora estamos analisando a primeira pelos seus diversos aspectos. Já estudamos aqui, diz que a partir dela surgiu o papado e a gente, claro, não concorda com isso. Claro, surgiu o papado, surgiu, mas a gente não concorda com a interpretação que estabelece esse papado. A segunda, a pedra é Pedro, mas não separado dos outros apóstolos e provavelmente também não é separado dos membros da igreja em geral. Peter Schaaf diz o seguinte, Pedro representando os outros apóstolos, tendo confiado em Cristo e tendo confessado, devido a isso, é a pedra eclesiade. As outras ideias parecem ter sido criadas especialmente para evitar a interpretação mitológica da igreja romana, que teria no texto doutrinas que não se desenvolveram senão alguns séculos após ter sido feita a declaração simples desse texto. Tudo surgiu depois. Entretanto, não é necessário que se criem interpretações errôneas para evitar outras errôneas. Assim que esse texto cita Pedro como pedra fundamental da igreja, não ensina coisa nenhuma que não possa ser encontrada em outros textos bíblicos. De conformidade com a leitura simples do texto, é melhor aceitarmos a interpretação natural, entendendo aqui que Pedro é a Petra, mas no sentido dado a seguir. Dificilmente o texto tem bom sentido se apresentar uma outra interpretação. É muito complicado. As pessoas vão buscando alicerçar as suas teorias. Se criou a teoria do papado, se criou a estrutura do papado, e aí tinha que se buscar em cima de alguma coisa. Aí se cria aqui Pedro, o primeiro papa, e a partir disso mudou-se totalmente a interpretação desse texto para que ficasse fundamentada em alguma coisa. E aí Pedro, tu és a pedra, em cima dessa pedra vou edificar a minha igreja que está no texto, a minha eclesia, seja lá o que for que é o termo original, ficou tirando de que, sobre essa questão de Pedro, não assim uma pessoa que, ah, você vai ser o líder, você é isso, você é aquilo, não. Mas as pessoas que confessam, que acreditam, que aceitam Jesus, que demonstram fé em Jesus, é que vão edificar. É nesse sentido, e não no sentido que ficou estabelecido. Por que Jesus chamou Simão de Petros nessa oportunidade? Por que no versículo 19 são mencionados poderes extraordinários que seriam dados a Pedro? A gente vai estudar o versículo 19 semana que vem. Facilmente Jesus poderia ter ensinado que Pedro é a pedra fundamental da igreja, evitando chamá-lo de Petros. A referenda, como existe perto, todo sentido, se não se entender que Pedro seria a pedra fundamental da igreja. É verdade, né gente, que no sentido original grego há um jogo de palavras com esses vocabos. Mas o sentido seria mais ou menos como essa parafrase assim. Tu és uma pedra, um pequeno e insignificante fragmento, mas eu mostrarei que grande coisa posso fazer de ti. Tu serás uma rocha maciça, rocha fundamental na minha igreja, que brevemente começarei a edificar. Ficaria uma coisa mais lógica. Os escritos dos rabinos usam expressões como esta. Isso indicam que homens como pedras fundamentais da congregação de Deus. Por exemplo, esses escritores perceberam que Deus não poderia edificar o seu mundo sobre o fundamento da geração de Enos, mas que em Abraão o Senhor encontrou essa qualidade de fundamento. E nesse texto encontramos a mesma ideia. Então a gente vê que dentro do Velho Testamento já tinham algumas ideias nesse sentido. Do indivíduo que representava um fundamento, que tinha a partir da ideia desse indivíduo que se construiria alguma coisa, da fé desse indivíduo que se construiria alguma coisa. Que eram pessoas que já tinham alguma estrutura moral desenvolvida, espiritual desenvolvida em torno disso. Em confirmação dessas interpretações consideremos os seguintes argumentos. Primeiro, o uso da literatura rabínica conforme já vimos. A literatura rabínica falava disso. O fato do jogo de palavras no grego realmente indicar essa interpretação e não a eliminar. No idioma falado por Jesus, o aramaico, a palavra que ele usou para dar o nome a Pedro era a mesma palavra que significa pedra ou fundamento da igreja. Porque a gente está falando assim, a gente está fazendo toda essa interpretação, nós aqui no português, a partir do grego. Mas o original, o original está no aramaico. Mas a gente não tem nada escrito em aramaico. As demais interpretações existem principalmente para combater ideias consideradas falsas da igreja, da igreja católica, romana, não se baseia no próprio texto bíblico. Porque como a igreja romana criou essa interpretação de papado e tudo, aí começaram a surgir várias para combatê-la. E aí uma fica, cada uma com a sua ideia, mas eu acho que a coisa é simples. Assim, Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra, dizendo que Pedro seria uma pedra sólida, vou construir. Sobre pessoas sólidas como Pedro, vou construir o cristianismo, a ideia do cristianismo. A mesma verdade é ensinada em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só. Vamos lá. Edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular é Cristo, gente. O texto mostra que esse edifício é a igreja, a habitação de Deus no Espírito, a família de Deus. É a passagem de Apocalipse, também. Indica a mesma ideia no capítulo 21, versículo 14. Então, assim, vamos lá. outra passagem. Aqui, a família de Deus, que está no versículo 19. Então, gente, são pessoas com conjecturas, com coisas que realmente não dizem grandes coisas. Vamos lá. Seis. O testemunho do próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6, também indica a mesma verdade. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Põe em Sião, uma principal pedra angular. A pedra principal angular é o símbolo de Cristo. Dificilmente a pedra angular pode conter uma referenda ao fundamento inteiro. Então, assim, a pedra angular é Cristo, gente. Não foi sobre Pedro que se formou aí. É sobre Cristo. Mas sobre o Pedro representando a série das pessoas que iriam tocar isso. Sétimo. Em sentido exclusivo, somente Cristo pode ser o fundamento da igreja. E isso é o que se aprende em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, que dizem, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. O versículo 10 do mesmo capítulo mostra que o tema é Cristo como alicerce da vida cristã. Eu acho que fugir disso é realmente entrar em erro. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente consultor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E vai continuando. Contudo, só o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha. Essas coisas falam da vida cristã como que edificada sobre Cristo em torno de sua pessoa, gente. E naturalmente não pode haver outro fundamento nesse sentido. Não pode haver. No entanto, nos textos de Mateus 16, Efésios 2, juntando com outros, não está em foco essa questão, porque falam do grande edifício da igreja, da construção do cristianismo. Esse edifício, a habitação de Deus seria, onde a gente teria como cultuar a Deus, alguma coisa desse tipo. Tem algumas pedras fundamentais a saber, os apóstolos, os profetas. Jesus não exclui os profetas. Todos os quais são como pedras vivas nesse edifício. Cristo é pedra fundamental. E todo aquele que se torna seguidor do Cristo, que seja um propagador do cristianismo, são pedras nessa construção. Porque nós estamos construindo o reino de Deus aqui na Terra. Então, cada pedra dessa, o fundamento, a pedra angular, é Cristo. E a base, podemos dizer assim, a base de tudo são os apóstolos e os profetas. E aí em diante, todos os cristãos que fizeram alguma coisa, que estão fazendo com nós, estão construindo isso. Não dá para pensar de outra forma. Contra essas interpretações romanistas, aliam-se os seguintes argumentos. A doutrina do papado ignora o caráter do símbolo do fundamento. Isto é, um fundamento deve ser posto de uma vez só. Deve ser permanente. Não pode ser renovado nem mudado continuamente, como sucede na seção papal. Imagina a pedra fundamental todo, de tanto e tanto tempo, ser mudada. Qual é a construção que sobrevive à mudança da sua base? Nenhuma. Essa interpretação confunde a primazia de tempo com superioridade permanente de ofício. C. Essa interpretação confunde o apostolado, que era um ofício intransferível, válido somente nos tempos de Jesus, com o desenvolvimento do episcopado pós-apostólico na igreja, que só surgiu depois dos tempos dos apóstolos. Então, vamos lá. Essa interpretação envolve o não reconhecimento do ofício dos outros apóstolos, os quais também receberam os poderes e privilégios que foram dados a Pedro naquela ocasião. Eles também foram fundamentos da igreja, isto é, formaram o alicerce da igreja. Só a gente vê Efésio, lá no capítulo 2, versículo 20. Essa interpretação contradiz os próprios escritos de Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 5 e 6, que são contrários à ideia de um tipo de papado e que jamais poderiam edificar a existência de tal coisa. Indicar, né? Então, a gente está vendo aqui, finalmente, né? podemos afirmar que essa doutrina como a do papado, a da extrema primagia de Pedro, só apareceram no dogma posterior da história eclesiástica e não se alicerçam nas próprias escrituras nem em qualquer precedente da igreja primitiva. Não havia primagia do bispo de Roma sobre o bispo de Jerusalém, de Cesareia ou de qualquer outra localidade. A primagia do bispo de Roma foi desenvolvimento muito posterior, muito depois. Edificarei a minha igreja. Esse vocáculo se deriva do grego onde significa chamados para fora e aplica-se qualquer assembleia. Aqui encontramos a sua primeira ocorrência no Novo Testamento, embora Israel tenha sido chamado de igreja. A palavra eclesia aparece 115 vezes no Novo Testamento, mas somente por três vezes nos Evangelhos e todas elas em Mateus 16, 18, 18, 17 duas vezes. Esse fato por si mesmo demonstra que a ideia só se desenvolveu bem após a ressurreição de Jesus. Pouco a pouco a ênfase sobre o reino dos céus transferiu-se para o ensino sobre a igreja. O reino literal na terra havia sido rejeitado e por isso a igreja foi edificada. O próprio nome igreja era antigo como se vê na referência de Teuteronômio capítulo 18, versículo 16, capítulo 23, versículo 2 e Salmos capítulo 22, versículo 26. Mas a ideia de igreja era revolucionária e crescente. Não era uma coisa antiga. E rapidinho para a gente terminar, as portas do inferno ou melhor, porta do Hades era uma expressão oriental para indicar a corte, o trono, o poder e a dignidade do reino do mundo inferior. Vamos ficando por aqui. Semana que vem seremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até semana que vem, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro Dibetra A Rádio Rio de Janeiro E aí